Olá, tudo bom? Eu sou Cláudia Moll. Oi, gente, eu sou a Cláudia Marisa. E hoje a gente está aqui de novo falando do nosso trabalho, que é Inglês com Música para Bebês e Crianças, o Babies and Sounds. Hoje a gente vai falar da questão que é super importante, que é tocar um instrumento. E para isso nós escolhemos uma canção que é bem coringuinha, que você pode usar em vários momentos e os bebês vão tocar instrumentos. Você pode entregar um mesmo instrumento para todas as crianças, essa é uma maneira de fazer essa atividade, explorando as maneiras de tocar o instrumento. Eu posso tocar rápido, eu posso tocar lento, eu posso tocar forte, eu posso tocar suave. Ou você pode entregar vários instrumentos diferentes e as crianças podem trocar os instrumentos. E é uma coisa bem difícil, né? Bem difícil para a criança pequena. E a gente já vai exercitando isso. Na primeira vez não vai dar certo, ele não vai querer soltar. Se ele gostou mais desse do que desse, por exemplo, mas num segundo momento já é um exercício, que é muito interessante. Outra coisa que a gente tem que falar é que, é claro, que o bebê, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o instrumento na boca. E, então, os instrumentos são todos limpos. Então, sempre, se você tiver a aula seguida, de uma aula para a outra ou antes da aula, tudo é limpo com álcool gel. Beleza, gente. Então, vamos lá? Vamos ouvir a canção? Então, a Cláudia vai para o piano e a gente vai cantar rapidinho. a canção. E eu vou tocar com alguns instrumentos. A CIDADE NO BRASIL What can you play in the bed today? Bed today, bed today. What can you play in the bed today? In the bed today. Ok, now we're going to go quickly. Let's go quickly. One, two, three, go. What can you play in the bed today? Bed today, bed today. What can you play in the bed today? In the bed today. Now we're going to go loud. Let's go. What can you play in the bed today? Bed today, bed today. What can you play in the bed today? Bed today, bed today. What can you play in the bed today? Bed today, bed today. Espero que vocês tenham gostado. Essa é só uma demonstração. Como vocês observaram, a canção fala What can you play? Que funciona super bem pra esse arranjo que nós fizemos, que é a utilização de vários instrumentos. What can you play? Can you play the chandelier? Or can you play the maracas? Né? Mas você também pode usar a canção How can you play? E na verdade eu já fiz isso, né? How can you play? Can you play quickly? Can you play slowly? Can you play loudly? Can you play softly and quietly? Então, também são formas que você pode utilizar na sua escolha, né? Um dia você pode fazer de um jeito e o outro dia você faz de outro, ok? Você também pode utilizar a mesma melodia e adaptar a letra pra falar, por exemplo How can you play the chamber, chamber, chamber How can you play the chamber, chamber, chamber How can you play the chamber, chamber, chamber How can you play the maracas? How can you play? How can you play the castanete? Castanete, castanete. How can you play the castanete? In the rain today. Play the castanete. Aí você pode escolher e ver qual é a melhor maneira que você se sentir mais confortável, que se adaptar melhor ao, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Até a próxima porque tem muito mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri